E aí E aí E aí a loucura olha aí o bicho sai é até uma baita da traíra está chato eu tava na frente da cama ela está escapando do outro ira como luz no meio do mato Pato Velho vai vai da traíra por isso que escapa rapidão com bateria terminando Oi boa hein bem agarrado E aí 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 a gurizada primeira no Pato agarrou mato junto e eu não fiz gay forte também E aí E aí E aí E aí você não pode ver o Pato né Então vem com a isca aí para ver qual o isca Ah escapou do uns offset dinheiro O estagiário está com a slowshed ali Vem cá não consegue fechar a boca com esse Pato encharutado De novo Há duas iscapa venenosa Que isso Olha a gente chegou a travar agora Enlouqueceu O Pato Estou com galinhola aí E o estagiário está com a slowshed Dois veneno Dois veneno Dois veneno Dois cavenha venenosa Pra tu ver agarrado no céu da boca como sempre Estagiário. Outro veneno. Slowshed. Vai pegar a tua estagiária. É cair pra pegar, né? Ah, não vem redondo essa bosta. Pronto. Tchau, Pratinho. Vamos pescar. É, nem dá pra ligar a câmera e não pegar mais. Ó, foi mato. Não, não foi. Que loucura. Olha aí, o bicho sai. Sai voando, enlouqueceu, enlouqueceu, enlouqueceu. Ah, o pato voa, mas tu não voa, né? Tieto, os voos que o bicho deu. Que loucura. Não, esses bichos tão muito loucão. Como é que fica o pato? Pato velho bem agarrado. A língua, esse pegou pra baixo. Para, louquinha. Escapou do boga, louquinha. Para, tu vai morder. Vai ver se tem ovo. Vai voando. Ah, louca, velho. Pato velho. Pato velho. Pato velho. Pato velho. Onde está, Jard? O Chedão. Olha, bateu, ficou perdendo. Está perdendo as batidas. O que vem? Cruzou o avô. Agora peguei. Agora enganchou. Agora peguei. Vou pro outro lado da câmera, pessoal. Vou pro outro lado da câmera. Deu uma baita da traíris da Ched. Eu estava na frente da câmera. Ela está escapando do meu... Ó. Ué. Uma bem pequenininha. Segunda vez que ela carrega a minha isso. Tem uma baita da bomba. Slow. 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 Slow trairo como luz. No meio do mato. Pato velho. Vai, uma baita da traíra. Só matos. Agora peguei. Tá, o duble. Agora peguei. Duble dos venenos. Agora peguei. Ela só não escapou. Ai, acabou. Já deu o ju cheiro. É mato, velho. Nós atuamos então. e aí vem ela e pega aí tô traíra que eu tenho que eu morro aí pera aí calma calma ai bati minhas costas nessa merda não chora e pega essa traíra aí mostra que tu tá usando tá filmando tá filmando eu tô fora o que tá usando não barco não escapa chegar pra cá ela não abre a boca abriu pegou por fora olha aí pegou por fora oh pegando traíra o quê? pegou duas vezes a traíra passou por fora e depois de dentro pra fora slowshed da moça cruzada e o pato estão entrando na mente das traíra aí a minha se escapou não saiu do bré ó tamanhinho da criança ó de novo ó ninguém mandou chegar morder o pato e voltar e mexer os dentes nele cara ninguém mandou ninguém mandou né olha aí tamanho opa chegou mordeu puxou não levou aí chegou e botou de novo tá né abre a boquinha ó ó escapou para louquinha para louquinha para louquinha direita direita ele tá com o dedo né botar o canivetinho dela para o lugar aí ó direitinho bate embora bateu mordeu as patinhas puxou soltei chegou e bateu de novo tá aí o xedão o xedão não vai entrar em ação o xedão tá perdendo fisgado e o pato velho não ó perdeu esse é velho ó tá todo demolido já esse já todos os vídeos que tem é ele ó mas olha aqui mas eu tô puxou ó aí carregou uma hora o pato ó ó ó tá entrou na limo ó tem muita vegetação assim o peixe entra no mato ou já garra a isca com o mato e ele não consegue fisgar ó i o o o o o a o o o o Errou, errou nada, errou nada, olha aqui a prairinha velho, olha lá, abre a mesa do tamanho do queira Pô, que encheu, encheu o pato velho Hashtag, cadê o pato, olha o tamanho Olha aqui, palminho, tá aqui, ó O pato velho deu no meio dela Para, louquinha Ah, vão matar todas as treiras hoje, né Aí, louquinha, bora Olha aqui, é um foguete Mais uma aí Mais uma no pato velho O estagiário lá tá só perdendo Pegou Ó, bateu, bateu em mim, peguei É, mas uma baita de uma bestia, né O pato que vem nela é maior que ela O pato velho não perdoa, né O pato O charotó, até o pato Carradão no céu da boca Como sempre Solto Trairinha padrão Pequeno Volta pra água Foi-se embora Então, braboa nessas trairas Aí, gurizada, vamos pegar mais alguma com o pato Opa 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 Ainda no meio do matagal Opa, mani Opa, mani Não sei se vai ficar Gente, que prazer Calma Agora vem Agora tá na língua Sai, esse pato Sai, esse pato Os bichos não são grandes Não é forte Brinquedo Aí, foi-se uma baita Na torreira Vem E pega uma motra Pegar uma motra Então vai tirar Esse pato Sala Opa Tô, velho Opa, tô, velho Peraí, Luca Vai até machucar Louquinha É, pô Quarenta e pico Fica, trairinho Aí, foi que é um foguete Agora tu pegou Já saímos com o estagiário pegando uma lá Opa, opa Opa Vai perder Vai perder Ah, vou trairinho Estilo Black Bias Agora Se não Uma trairinha boa, hein É, pô Opa 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 Tá uma mordida na cama Não Não Tira a traira Aí, mostra Aleluia Aleluia Tava só perdendo Bati Tava batendo mais que eu Mas tava perdendo tudo Não vai abrir a boca E olha Ah, tá boa Tá boa Patrocínio Opia Pesca Patrocínio Opias Pesca Pro Staff Ah, tu é pro Staff Na Opias É Se quiser me contratar Ah, o que tem que ser pra pagar Não, eu já ganho, né? É, ganhou a camiseta O pau no cu Mostra o cheidão aí Todos Guarepados Vamos embora Vamos seguir aí Gritada, velho Tirar mais uma É lá que terminar a bateria Oito por cento Não é só tempo De tirar outro E fechar o vídeo Bora, amigo Escapou Ah, a estagiária Fechar o vídeo Escapou Vamos dar uma remessa Vamos pegar outro Agora não tem Com essa fisgada Velho Que é uma arrochadora De costela Mais uma confirmadinha Mas dá tempo de fechar Vai terminar a bateria Vai chegar Dá eco Gritou, velho Solta Solta do matão Agarrada do matão Vamos pegar ela de uma vez A estrelinha a bateria Ah, boa, boa, hein? Olha aí, gurizada Por isso que escapa, ó Rapidão Que a bateria está terminando Boa, hein? Bem agarrada Bateria vai terminar Em 3, 2, 1 Tchau pra vocês Boas pescas Tudo é bom Pato velho Slow shed Estagiário Não conseguiu quase pescar Não se achou